Escolando cores para a massinha Que linda que ficou Ficou amarelo, meu amor Ficou mais ou menos amarelo Vamos mexendo bem Acho que a do Pedro vai dar para colocar mais cor Eu fiz a minha mais cor aqui Eu estou colocando bastante corante Vai ficar bem amarelo Olha Olha Alguém vou picar esse O que é esse, Marinho? Esse eu vou colocar a massinha Ele nem mexeu Já está brincando Tem que mexer, Pedro Vai mexer a tua, Pedro? Sim 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 Se a gente mais um quarto nesse vídeo Ele não suja mais Pedro, vem aqui do lado de mim que a tia está Agora, Pedro Vai você amassando aí Igual a madrinha vai fazendo assim Não é você Essa é a maçada Essa é a maçada O meu corrente já acabou Eu vou te 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto